Chegando na Criativa Móveis, é só definir o estilo e você vai levar o ambiente completo pra sua sala ficar linda, hein? Tudo em 10 pagamentos, tem sala de jantar, conjuntos estofados e todos os complementos, Nájila. Isso, tudo que você precisa pra decorar sua casa, com bom gosto, elegância e economia. Aqui, por exemplo, essa mesa triangular, vidro 10mm, pode ser embuia, pode escolher outro acabamento. Pode escolher outro acabamento, pode escolher a cor do tecido da cadeira, só por 10 pagamentos e R$ 139,00 a pronta entrega, hein? Não perca a Criativa Móveis aqui na Carneiro da Cunha 81. Saúde, telefone? 5071, 3050. Não abre domingo, Criativa Móveis.